Oi mulher, sejam muito bem-vindas ao meu canal Eu vim compartilhar com vocês hoje, mulher, um tour pelo meu cantinho do café Vou compartilhar tudinho pra ver com vocês, a organização E eu queria dizer pra vocês, gente, que foi eu e meu esposo que montamos esse aparador em casa, tá? Ele veio com o manual super facinho, gente Eu acredito que todo mundo se seguiu o passo a passo do manual Consegue montar em casa, tá? Nós tivemos um pouquinho de trabalho aí só pra regular as portas Mas no final, olha, deu tudo certo Então eu vou deixar alguns trechinhos aí da montagem que a gente fez E depois ele todo montadinho, tá bom? Então vem que vem, mulher, pra mais um vídeo aqui nesse canal, né? Bora lá Que é isso aqui, era pra colocar as portas, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês também, tudo veio com a aluneração As portas, a gente já separou ali E aí as dobradiças, olha E o resultado final, gente, foi esse, olha Deu super certo Eu e o Renato conseguimos montar direitinho aí O aparadorzinho, tá? E eu super amei fazer essa experiência junto com ele Agora que vocês acabaram aí de conferir um pouco como é que foi a montagem E como é esse aparadorzinho montado Eu vou compartilhar com vocês o tour agora Então vamos lá, mulher Pra esse cantinho do café Que já tá dando vários spoilers aqui pra vocês verem Música Gente, e aí? Gostaram do meu cantinho do café? Ele ficou uma graça, tá, gente? Fui eu mesmo que decorei, tá, desse jeitinho. E aí, deixa eu compartilhar com vocês. Eu comprei isso aqui, olha. Aqui eu coloco açúcar, tá? Eu fiz de açucareiro. Mas eu acho que ele vendia na loja como um porta-joia, tá? E aí eu adaptei e fiz ele ser uma açucareira aqui, de passarinho. Porque eu amo esses passarinhos. E aí eu comprei esse vasinho, olha. Com essa tampinha hermética, olha. Tá vendo? A de vedação. E aqui dentro tem rosquinhas, que as crianças amam. E ele também é de passarinho. E aí eu tinha esse descido aqui, gente, que é das minhas coleções de mesa posta. E aí eu forrei minha bandeja todinha. Pra ela não ficar crua, ó. Mas ela é branquinha por baixo, tá? E aí eu botei esse tecidozinho. Pra ficar bem bonitinho com essa forma geométrica. E, gente, botei esse arranjinho, olha, também que eu comprei, olha, de vidro. Coloquei essas florzinhas artificiais, que fui eu também que fiz em casa. Comprei essas duas xicrinhas, olha que gracinha. Tem um vídeo aqui de comprinhas, que eu mostro essas xicrinhas e onde eu comprei. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conferirem, tá? E conferir também, tá? Onde eu comprei a bandeja. Eu vou deixar o link dos vídeos aqui, tá? E aí, gente. Gente, eu comprei esse vazinho, tá? Esse aqui é um vazinho, que eu comprei em uma loja de plantas artificiais. E usei pra colocar meu porta-cápsula, tá? Pra fazer de cápsula. E aqui, olha, eu colei recentemente. Compartilhei com vocês lá no Instagram. Comprei um passarinho e colei com uma colinha aqui. Ficou super bonitinho pra combinar aqui, olha. Com o nosso cantinho do café, que tem tudo a ver com os itens de passarinho. E aqui, olha, é um pratinho também. Esse pratinho, eles dizem que é pratinho de joia, né? Pra você colocar na cabeceira da cama. Mas eu fiz como esses porta-colherzinha, tá? Pra utilizar aqui no cantinho do café. E tem esse passarinho lindo, dourado. E aqui, olha, é a minha adulte gusto, que vocês já conhecem, tá? E aí ficou assim, meu cantinho do café. Ali, olha, tem dois quadrinhos que eu comprei nas lojas Tids, tá? E aí ela tá dizendo aqui, olha. Tudo que você precisa é amor. Entre todos os amores, o próprio. E eu achei lindas essas plaquinhas aqui. Achei que super combinou. E por último, comprei esse... Esse quadro de folhagem. Que eu também comprei, mas foi lá no Amigão, tá? E aí eu vou deixar o vídeo aqui do Amigão também, pra vocês conferirem. E coloquei, gente, essa minha plantinha maravilhosa. Que é o Dinheiro em Penca aqui, olha. Penduradinha. Pra decorar o nosso cantinho do café, tá? E agora eu vou molhar como ele é por dentro. Ó, vou começar por aqui. Por essa portinha. Ele é pequeno, tá, gente? Ele não é muito grande. Aqui eu deixei guardados os meus guardanapos de tecido. Tão vendo aqui arrumadinho? Tão vendo? E aí virando pra cá, olha. Essas duas portinhas. Que eu organizei assim, gente. Olha. Comprei esses organizadores. Confesso que comprei só quatro. Mas daria pra colocar cinco aqui certinho. Tá? E aí eu deixei pra organizar os meus talheres. Ó, aqui ficam os meus talheres. Rose Gold. Também tem resenha desses talheres aqui, tá? Vou deixar o link pra vocês assistirem. E aí tem os meus talheres maravilhosos, gente. Olha que lindos esses talheres. Que é o furtacor e o preto. E aqui é uma comprinha recentemente que eu fiz. Olha, esses talheres rosas. Que tá aqui. Esses são os meus talheres de inox. Que ficam guardados aqui. E aqui, gente, olha. Os meus talheres que imitam bambu, tá? E aí, como eu disse pra vocês. Eu quero comprar mais uma dessa. Pra colocar aqui do lado. Porque eu achei que esse ocupa muito espaço, tá? Então daria pra eu colocar, olha. Mais dois desse aqui. Organizador do lado, entendeu? E aí ficou assim. E aí nesse cestinho aqui, organizador, mulher. Ficam as minhas cápsulas. Olha, todas as minhas cápsulas. Tá? Ficam todas aqui. E aqui em cima, nesses outros cestinhos organizadores. Ficam as minhas portas guardanapas. Tão vendo? Olha esse que lindo, gente. Fui eu que fiz. Olha, super orgulhosa no meu portas guardanapas de florzinha. E aí pra cá, olha. Tem os portas guardanapas de Natal. Olha que lindo do Papai Noel. Olha, que gracinha. Aí tem aqui, olha. É o de Páscoa, tá? Que é o de cenourinha. E alguns itenzinhos e algumas argolinhas. E pra cá, gente, tem o meu joguinho favorito. Os de porta guardanapas que é os de passarinho rosa, tá? E mais dois passarinhos que eu uso pra decoração de mesa. E aí eu deixei assim. Gente, como eu tô dizendo pra vocês. Esse aparador ali não é muito grande, tá? Mas deu pra guardar bastante coisa. Tão vendo aqui? Olha que esses cestinhos são empilháveis. Então eu posso botar vários cestinhos ali em cima. Acho que dá pra colocar três empilhado, tá? E aí, mulher. Conferiu o meu cantinho do café? Gostou? Se inspirou? Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? De onde foi que eu comprei o aparador, tá? Ilha da marca RPM Móveis. E eu super amei, gente. Pelo custo-benefício, tá? O valor que eu paguei nele foi R$ 209, tá? Com frete já. Então eu peguei uma super promoção aí. E eu já queria ele com o pé palito pra combinar aqui com a sala. Que tá super em alta esse pé palito. E eu vou deixar, então, o link pra vocês. Vou deixar os links dos vídeos que tem os produtos que eu comprei, que vocês viram aqui, que eu compartilhei. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, mulher. Se você gostou, não se esqueça de avaliar o meu vídeo deixando o seu like, deixando o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida aí, que eu não falei aqui no aparador, ou que passou por vocês aí, que passou por mim despercebido, deixa aqui nos comentários que eu vou amar responder a pergunta de vocês, tá? Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, nas redes sociais lá, porque por lá eu tô sempre ativa, tá? E quando eu montei isso aqui tudo, todo mundo de lá foram os primeiros a ver, tá? Então, mil beijinhos, mulher. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!